Não deixa o ovinho cair, senão ele quebra. Eu tô dançando. Você tá dançando? Ele. Ele tá dançando? Mas ela tá dançando. Dança o ovinho, dança. Dança, 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 dança. Ele pulou bem alto, ele pulou devagarzinho. É? Fala lá pra Rafa, não, que ele pulou devagarzinho. Ó. Aí. Quase. Não cai? Não cai. Não cai. Seu pai ficou estranho, que o ovinho caiu e... Ela catou um ovinho lá dos cocôs lá da vovó. Daqui a pouco ela quebra ele. Então não foi pegar a rodovia.